Você sabe qual é o melhor navegador pra você que quer se tornar um programador? Existem mais de 100 navegadores disponíveis na internet e cada um deles funciona de uma forma um pouco diferente. E só por curiosidade, você sabe o que é um navegador e como eles funcionam? Se a sua resposta for não pra qualquer uma dessas perguntas, então assista esse vídeo que ele vai te ajudar muito. Olá, pra você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge, atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como engenheiro de software sênior e eu já trabalho com programação há 11 anos. E o meu objetivo aqui é simples, é ajudar você a aprender programação e a conseguir o seu primeiro emprego como programador. Assim como eu já ajudei outras pessoas e hoje elas estão trabalhando na área como programadores, agora eu quero ajudar você. Na aula passada, você aprendeu os passos necessários pra colocar um site na internet. Você aprendeu que precisamos comprar um domínio, que é o nome do nosso site. Você aprendeu que além do domínio, precisamos alugar também um serviço de hospedagem, que é onde os arquivos do nosso site vão ficar. E além disso, também precisamos configurar o DNS, que ele vai associar o nosso domínio com o IP do servidor, onde estão os arquivos do nosso site. Perfeito, agora você já é praticamente um mestre da internet, já entende vários conceitos que a maioria das pessoas nem sabem que existem. E isso é muito importante, porque esse curso tem uma ordem lógica, então eu vou te ensinando numa ordem que a cada aula as coisas vão se encaixando e vão fazendo mais sentido, até que vai chegar o momento que você já vai estar pronto pra parte prática. Mas antes de eu te explicar o que é um navegador, como eles funcionam, qual o melhor navegador pra você que quer se tornar programador, eu gostaria de te fazer um pedido e eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito nessa sua jornada. Ao longo desse vídeo, sempre que eu falar algo que você achar interessante, que você achar relevante, vai, trava o vídeo, vai na parte dos comentários e faz um resumo disso que você aprendeu com as suas palavras, porque, uma vez que você escrever com as suas palavras, isso vai ficar muito mais forte no seu cérebro e vai diminuir a chance de você esquecer e vai melhorar muito o seu aprendizado ao longo desse curso. E o que vai acontecer? Ao longo do vídeo, você vai fazendo um resumo com os pontos mais importantes, de acordo com a sua opinião, e uma vez que o vídeo acabar, você manda esse resumo e eu vou analisar cada um dos resumos que foram enviados aqui. E agora, bora pro conteúdo. Eu poderia ficar aqui horas e horas te explicando vários conceitos sobre os navegadores, porém, essa não é a forma de estudo que eu acho que é mais eficiente pra quem tá aprendendo programação, mesmo que seja algo mais conceitual. Então, sempre que eu puder, eu vou te dar um exemplo real, na prática, e eu acredito que isso ajuda muito no seu aprendizado, então deixa aí nos comentários se você concorda comigo. Mas, antes de tudo, só pra gente deixar mais claro, e pra eu saber que você tá na mesma página e entende qual é esse navegador que eu tô falando, e provavelmente eu vou falar umas mil vezes ao longo do vídeo, navegador é o programa que você utiliza pra acessar sites, pra ir no YouTube, pra ir no Instagram. Então, é aquele programa que você abre, digita lá o URL instagram.com e entra. Esse é o navegador que a gente vai falar ao longo desse vídeo, e eu espero que você saiba do que eu tô falando agora. Então, o que é um navegador? O navegador, ele é um software como qualquer outro, e pra você que já assistiu a aula sobre softwares aqui desse curso, você deve se lembrar que o navegador, ele é um desktop application, e desktop application são todos os softwares que são instalados diretamente no sistema operacional, e eu recomendo que você anota aí nos comentários essa informação, porque ela vai te ajudar a entender o restante do vídeo. O navegador, ele é só um software qualquer, ele é o que permite que a gente acesse outros sites, e ele é um desktop application, e desktop application são softwares que instalamos diretamente no nosso sistema operacional. E outra coisa que você precisa se lembrar, pra entender como os navegadores funcionam, é aquele vídeo que a gente viu sobre internet, porque no vídeo onde a gente aprendeu como a internet funciona, basicamente, existe um protocolo padrão, é como se fosse uma linguagem que os computadores conseguem se comunicar através da internet, e ela é padrão, todos os computadores comunicam nessas mesmas linguagens, que no caso são utilizando protocolos, e a gente tinha visto o protocolo HTTP, que é o protocolo que é utilizado pra essa comunicação na web, pra acessar um site, pra ver arquivos que estão disponíveis na internet, etc. Mas, nesse vídeo que a gente viu sobre internet, a gente não tinha visto como nós, usuários, no caso eu, você, conseguimos acessar essas informações que estão disponíveis na internet, inclusive eu tinha mostrado pra vocês lá o meu servidor com todos os arquivos, porém está somente no servidor, então a gente precisa de um software, a gente precisa de um mail, precisa de algo que permita que a gente consiga acessar esses arquivos que estão lá no servidor, e é aí que os navegadores entram, e pra isso que eles foram criados, e basicamente o navegador ele possui duas funções, e eu super recomendo que você anote essas duas funções, porque elas são extremamente importantes. A primeira função é estabelecer uma conexão com o servidor, onde estão os arquivos que nós queremos acessar. A segunda função é traduzir códigos de programação web para algo que eu, você e o nosso sistema operacional, que a gente consiga entender, e eu sei que eu falei código de programação web, e é basicamente isso que um programador funciona, não necessariamente só pra web, mas o que um programador faz é programar, e basicamente a gente escreve códigos pra que o computador consiga entender, e nesse caso, como eu estou falando de programação web, os códigos que a gente escreve é HTML, CSS e JavaScript, mas não pensa muito nisso agora, porque existem mais algumas coisas que você precisa entender e aprender antes de você chegar nessa parte do código, então fica aqui que a gente vai ver ao longo do vídeo, mas agora eu vou te mostrar um exemplo real disso que eu estou falando, tanto dessa parte de conexão com o servidor, quanto dessa parte de traduzir códigos de programação web pra algo que a gente consiga entender. Perfeito, isso que vocês estão vendo agora, ele é o meu servidor, é o local onde os meus arquivos, eles estão disponibilizados, o arquivo de um site que eu tenho, então tá aqui todos os arquivos que estão lá, porém, como vocês podem ver, eles estão aqui como arquivos, tanto que se eu vir aqui e abrir esse arquivo, vamos ver como é que ele vai aparecer, ele até baixou o arquivo, então eu vou mandar editar, então tá aqui o código relacionado àquele arquivo, porém, aqui a gente não consegue ver de uma forma renderizada, que basicamente renderizar é traduzir, pegar aqueles códigos, pegar os códigos que estão inscritos aqui e transformar ele pra linguagem que a gente está escrevendo de uma forma que a gente consiga entender, porque se eu venho aqui, por exemplo, e abro esse arquivo, inscrição.php, vou mandar editar, mandei editar, olha só os códigos que estão aqui, e é um código bem estranho, porém, uma vez que a gente abre esse arquivo, vamos ver o que aparece, mas agora eu não vou abrir pelo meu servidor, eu vou abrir pelo navegador, apontando diretamente para o site, para o domínio, onde esses meus arquivos estão, então tem esse arquivo aqui, inscrição.php, vou vir aqui, www.carreira.desenvolvedor, que é o domínio, que está apontando para aquele servidor, barra inscrição, que é aquele arquivo, inscrição.php, e olha só como o site, ele está sendo renderizado, então basicamente o navegador, ele permitiu que a gente fizesse duas coisas, a primeira é conseguir acessar o servidor, onde estão os meus arquivos, porque eles estão exatamente, literalmente, nessa pasta aqui, dentro da minha hospedagem, e além disso, ele permitiu que, esses códigos, todo esse código que está aqui, ele fosse traduzido, para esse site, bonitão que eu fiz, que é o site do meu curso, inclusive eu vou vir aqui, eu vou mostrar para vocês, outra coisa, se eu clicar com o botão direito, e clicar aqui em, page source, e provavelmente, se o de você estiver em português, se o seu estiver em português, vai estar escrito código fonte, então cliquei aqui, view page source, aí ele está mostrando, os mesmos códigos, que eu mostrei para vocês aqui, anteriormente, está lá no meu servidor, inclusive esse site, ele chama outro site, então vou clicar nesse site também, que ele chama, que é o site que de fato, tem o conteúdo que eu criei, e se eu vir aqui, fazer a mesma coisa, view page source, olha só, esse daqui tem muito mais código, e são esses códigos, que estão criando, essa visão que vocês estão vendo aqui, então o navegador permitiu, que a gente acessasse, os arquivos que estão no servidor, e além disso, ele está pegando, esse código, e ele está renderizando, esse site, e renderizar, basicamente é desenhar, então ele está pegando, todo esse código HTML, JavaScript, CSS, que tem aqui, e ele está desenhando, no nosso navegador, formando essa visão, que é esse site bonitão, que a gente está vendo, então essas são as duas funções, que o navegador tem, e se você está curtindo, o vídeo até agora, e está conseguindo entender, não se esqueça, de deixar seu like, porque é assim, que eu vou entender, que você está curtindo, esse conteúdo, e eu vou continuar, produzindo conteúdos, nesse estilo, e não se esqueça, de se inscrever, no canal, para você não perder, nenhum vídeo novo, dessa série, e os outros vídeos, que eu também vou criar, então agora, você já sabe, o que o navegador faz, ele permite, que a gente crie, uma conexão, com o nosso servidor, e que a gente tenha acesso, aos arquivos, que estão lá, e uma vez, que ele acessa, esses arquivos, ele renderiza, mostrando para a gente, esse site bonitão, que vocês acabaram de ver, e sim, tem alguns sites, que não são tão bonitos assim, e outra coisa, que eu não sei, se você sabia, mas existem, centenas de navegadores, isso pode soar, como algo bom, pode parecer algo bom, mas não é, pelo menos não é, para os desenvolvedores, o problema é, que cada navegador, ele pode renderizar, o seu site, de uma forma diferente, claro que, atualmente, eles tem melhorado isso, e tem seguido, um padrão, mais padronizado, eles tentam fazer, de uma forma, bem semelhante, porém, nem sempre dá, tão certo, tanto que, já teve várias tarefas, que eu fiz, vários códigos, que eu criei, que depois, o código voltava, e falava, o código não está funcionando, muito bem, no Internet Explorer, o código não está funcionando, no Firefox, então, esse é um problema, para a gente, inclusive, eu tenho um exemplo real, para te mostrar agora, e não foi de propósito, que eu fiz esse exemplo, eu só fiz o teste, e encontrei, algumas diferenças, entre três navegadores, esses três navegadores, são extremamente populares, famosos, e isso é um problema, mas vocês vão ver, que dependendo da forma, como você construiu o seu site, diminui as chances, mas sempre pode acontecer, aqui, nós temos, três navegadores diferentes, o primeiro, é o Google Chrome, que é um navegador, extremamente popular, o segundo, é o Safari, vocês podem ver o nome, aqui em cima, e o Safari, ele também é um navegador, muito, muito conhecido, principalmente, para usuários de Mac, ele é um navegador, que já vem, quando você compra um Mac, ele já vem instalado, e ele também já vem, por padrão, no iPhone, e, esse terceiro aqui, é o Microsoft Edge, que, o nome antigo, era Internet Explorer, e eu vou te contar, um segredinho, do Internet Explorer, que, praticamente, todo desenvolvedor, sabe, talvez não os mais novos, desenvolvedores mais recentes, porém, o Internet Explorer, era o terror, de todos os desenvolvedores, então, aqui, de cara, a gente já consegue ver, algumas diferenças, aqui, por exemplo, a frase, ela está, numa linha só, sua jornada, como desenvolvedor, full stack JavaScript, começa aqui, aí, aqui no Safari, beleza, da mesma forma, porém, aqui, no Microsoft Edge, vocês podem ver, que, já quebrou uma linha, e, os três navegadores, aqui, estão ocupando, o mesmo espaço, e, estão utilizando, o mesmo código, então, teoricamente, era para renderizar, da mesma forma, então, perfeito, esse daqui, pulou uma linha, aqui, todos os navegadores, estão da mesma altura, e, como vocês podem perceber, esse daqui, já está um pouquinho mais alto, que esse daqui, mas, é uma diferença, relativamente pequena, então, vamos continuar, para ver se a gente, acha algum erro, eu vim aqui, na parte de depoimento, depoimentos, os depoimentos, eles estão, bem parecidos, claro, que alguns, está mais para cima, outros, estão um pouquinho, mais para baixo, mas, também, não é nada, que pode ser considerado, um erro muito grande, mas, sim, seria bom resolver, então, vou descer, 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 olha só, aqui, a gente já encontrou, um erro, relativamente sério, que é, em questão de cores, por quê? Aqui no Safari, olha só, que cor que ficou o botão, o botão, ele ficou branco, eu não sei porquê, ainda tem uma linha nele aqui, mas, aqui, no Google Chrome, e no Microsoft Edge, eles ficaram corretos, então, esse é um dos tipos de erro, que pode acontecer, porém, esse erro, ele é bem tranquilo, mas, pode acontecer erros bem piores, tipo, de não estar aparecendo uma sessão, ou de um site, estar ficando totalmente quebrado, e esse foi o erro mais forte, assim, que eu achei, aqui nesse site, claro que eu não fiquei procurando muito, eu não vi outros sites, poderia ter visto, mas não precisa, porque o objetivo aqui, é provar para você, e sim, cada navegador, ele pode renderizar o site, de uma forma diferente, então, se você estiver construindo um site, infelizmente, você não vai ter que se preocupar, somente com um navegador, mas, você não tem que se preocupar, muito, sobre isso, e, ah, Jonathan, agora, eu vou ter que testar, em 100 navegadores diferentes, todos os códigos que eu criar, não, até porque tem navegador, que provavelmente, acho que só quem criou, utiliza, então, não, você não precisa se preocupar, com todos os navegadores, que existem na terra, porém, existem 5 navegadores, que eu super recomendo, que você dê uma olhada, se você estiver só estudando, talvez não valha a pena, mas, se você estiver fazendo, um teste de emprego, por exemplo, ou um site, que você vendeu para alguém, super recomendo, que você olhe esses 5, os 5 navegadores, mais populares, são, o Google Chrome, o Firefox, o Safari, o Opera, e o Microsoft Edge, e, falando sobre o Microsoft Edge, que na verdade, o nome original, é Internet Explorer, quando eu comecei na programação, e até um tempo atrás, ele era o terror, de todos os desenvolvedores, porque, você ia lá, construir o seu site, todo bonitinho, funcionava no Google Chrome, funcionava no Firefox, porém, quando você ia testar, no Internet Explorer, o seu site, ele ficava todo, todo cagado, então, todo desenvolvedor, odiava o Internet Explorer, e para ser honesto, eu não utilizo mais ele, nem para fazer os testes, mesmo que agora, é um navegador novo, com nome novo, eu não sei, se é um bom navegador, mas, eu vou deixar para você, fazer os testes, e eu tinha mostrado ele ali, tinha um pouquinho de diferença, mas, não parecia estar muito ruim, e agora, aqui, eu te falei, qual o pior navegador, para você utilizar, que é o Internet Explorer, e agora, eu vou te falar, qual é o melhor navegador, para você, que quer se tornar um programador, e eu acredito, que praticamente, 100% dos desenvolvedores, eles vão concordar comigo, nesse ponto, mas, antes de eu te falar, qual o melhor navegador, eu vou te explicar, o que faz o navegador, ser bom, para um programador, e quando eu levo em consideração, navegadores, eu levo em consideração, basicamente, três pontos, o primeiro ponto, ele ter um bom renderizador, e renderizador, é basicamente, essa tecnologia, que vai pegar os códigos, que a gente escreveu, e vai mostrar para os usuários, então, você precisa escolher um navegador, que não tenha muitos problemas, como esse, um navegador, que basicamente, siga as mesmas regras, que a maioria dos navegadores, mais populares, utilizam, por mais que, no final das contas, pode ter uma diferença pequena, mas, se for uma diferença pequena, é tranquilo de resolver, o que você não pode fazer, é escolher um navegador, que ele tenha muito problema, como eu dei o exemplo, do Internet Explorer, eu não sei, se continua tendo problema, mas, eu não recomendo, você trabalhar com o Internet Explorer, o segundo ponto, é ser um navegador popular, ou seja, que muita gente, utiliza aquele navegador, até porque, não faz muito sentido, você criar o seu site, utilizando o navegador, que só você, e a pessoa que criou ele, utilizam, porque, uma vez que, você cria o seu site lá, ele tem um sistema de renderização, totalmente diferente, se você for, utilizar no navegador, mais comum, tipo, Firefox, o, Google Chrome, o Opera, você vai ter vários problemas, de renderização, então, escolha o navegador, que seja popular, e o terceiro ponto, e na minha opinião, um dos mais importantes, é que o navegador, tem uma boa ferramenta, para desenvolvedores, sim, os navegadores, por padrão, ele já vem com ferramentas, voltadas, para ajudar nós, desenvolvedores, sem a gente, ter que instalar nada, só instala o navegador, e a ferramenta, já vem junto com ele, e honestamente, hoje, eu não consigo, desenvolver sites, sem utilizar, a ferramenta, de desenvolvedores, e se para mim, ela é extremamente útil, imagina para você, que está aprendendo agora, que tem uma chance maior, de criar erros, que é mais difícil, encontrar esses erros, uma vez, que você utiliza, uma boa ferramenta, para desenvolvedores, e isso vai ser, muito mais simples, para você, e além da ferramenta, para desenvolvedores, também é muito bom, que o navegador, tenha extensões, que auxiliem, nós desenvolvedores, e agora, que eu te falei, os pontos, que você deve levar, em consideração, e eu recomendo, que você anote, no seu resumo, que é ter uma boa, ferramenta de renderização, ser um navegador popular, e ter uma boa, ferramenta de desenvolvedores, e ter boas extensões, que vão ajudar nós, no nosso trabalho, eu vou te falar, qual é, o melhor navegador, para você, que quer se tornar, um programador, e tandam, o melhor navegador, para você, é o Google Chrome, e não importa, se você é um programador, júnior, ou sênior, a maioria dos desenvolvedores, eles preferem, trabalhar, utilizando o Google Chrome, principalmente, pela ferramenta, de desenvolvedores, que tem lá, porque ela é, extremamente intuitiva, ela é fácil, de ser utilizada, e ela é muito, muito útil, e eu vou te mostrar aqui, um pouco mais, da ferramenta, de desenvolvedores, e algumas extensões, que eu utilizo aqui, para você entender, do que eu estou falando, então está aqui, voltei para o meu site, bonitão, e eu recomendo você, dar uma olhada, que é o site do meu curso, eu vou clicar com o botão direito, em algum lugar, aqui da minha tela, e vou clicar aqui em inspect, e se o seu navegador, estiver em português, vai ser inspecionar elemento, uma vez que eu clico aqui, ele já traz para mim, a ferramenta, de desenvolvedores, e aqui a gente consegue, fazer várias coisas, eu consigo mexer, no HTML da minha página, então vamos supor que, beleza, essa página ela é preta, mas eu queira ver, como ela ficaria, se fosse vermelha, eu posso facilmente, vir aqui, e mudar a cor, e não mudou, porque, eu mudei no lugar errado, eu vou procurar o lugar certo, então olha só, como é fácil, eu cliquei aqui, aqui eu estou navegando, entra aquele meu código, está vendo que aqui, ele está renderizado, e aqui está o código, que eu escrevi, então cliquei nesse daqui, vou mudar para vermelho, agora ficou vermelho, e ficou bonito, porque eu sou daltônico, então não sou muito bom com cores, então vou deixar ele azul, vamos supor que eu quisesse excluir isso daqui, e talvez agora, não faça muito sentido para você, para que eu vou ficar fazendo isso, mas vai por mim, uma vez que você está programando, isso te ajuda muito, além disso, ele também mostra para a gente, os erros, que dá no nosso JavaScript, mas esse site não está dando nenhum erro, então não vai mostrar nada aqui, e ele também vai mostrar as requisições, que o nosso site está fazendo, e talvez não faça muito sentido para você agora, mas você vai ver que, ao longo da sua evolução como programador, uma vez que você estiver trabalhando com, mais de uma tecnologia, isso vai ser essencial para você, e sem isso, vai ser muito, muito difícil você aprender, mas por agora, você só precisa aprender, que existe ferramenta de desenvolvedor, e que é muito importante, você trabalhar com o Google Chrome, e eu também tinha mencionado, as extensões, basicamente extensão, são programas, que a gente consegue instalar, no nosso navegador, então vou vir aqui, Google Chrome Extensions, ou extensões, pode escrever em português, então aqui são todas as extensões, que a gente consegue instalar, claro que nem todas, são voltadas para desenvolvedores, porém existe um monte, então vamos supor que eu venha aqui, digite HTML, bora ver o que tem que dizer, cria HTML Editor, HTML Validator, para verificar se o HTML está certo, Amazing Color Picker, Magic Theme, for YouTube, então tem um monte, de temas, desculpa, tem um monte de extensões, inclusive eu posso mostrar, as extensões que eu utilizo aqui, vamos supor que eu estou trabalhando, em um recurso que eu criei, eu preciso tirar um print screen, dessa extensão que eu gosto muito, ela tira um print screen da tela inteira, o print screen normal, como é que funciona, seria isso daqui, só da parte que a gente está vendo, print screen é uma foto da tela, então aqui eu tiro uma foto da tela, que a gente está vendo, porém tem uma extensão que eu utilizo muito ela, no meu trabalho, que é essa daqui, go full page, que ele tira um print screen da tela inteira, então ele vai fazendo o screw, é como se ele descesse o mouse, e vai formando o nosso print screen, então está aqui a imagem que ele criou, isso daqui já é uma imagem, não é o site mais, então ele tirou uns print da tela inteira, tem outro que eu gosto muito, que é esse daqui de debugar, mas isso a gente vai deixar para o futuro, não quero confundir vocês agora, tem esse daqui por exemplo, que é o eyedropper, que é para pegar uma tela, que é para pegar uma cor na tela, então vamos supor, vou vir aqui em algum site, instagram barra carreira desenvolvedor, que é o meu instagram, inclusive se você não me segue, recomendo que me siga, vamos supor que eu tenha gostado de uma cor aqui, então vou clicar aqui, aí aqui eu consigo pegar uma cor, de qualquer coisa aqui, vamos supor que eu queira pegar, esse azul que eu utilizei, então peguei esse azul, e vamos supor que eu quisesse aplicar nessa minha página, vou abrir a ferramenta de desenvolvedor, vou vir aqui, vou mudar a cor, então apliquei aquele mesmo azul, que eu peguei lá da minha foto, e agora talvez não faça muito sentido, mas à medida que você for programando cada vez mais, e mais, você vai ver que essas ferramentas ajudam muito, e também tem outras ferramentas aqui, outras extensões que eu instalei, mas são mais voltadas para outras tecnologias, e a gente não vai ver agora, então por agora o importante é só, o conteúdo desse vídeo, e agora é hora da verdade, o momento que você e eu, saberemos o quanto você aprendeu nesse vídeo, então por favor, não se esqueça de ir no comentário, colocar o seu resumo, e mandar o seu resumo, e como eu falei, eu vou revisar cada um dos resumos que forem enviados, então eu não vou deixar nenhum resumo de fora, e você pode ter certeza que isso vai te ajudar muito a fixar o conhecimento, porque uma vez que você está aprendendo, que você está só ouvindo, está lá passivo, você pega para o vídeo, pensa naquilo que você aprendeu, reescreve com as suas próprias palavras, isso vai fazer o seu cérebro trabalhar, então você vai sair do modo passivo, e vai para o modo ativo, e a chance de você conseguir reter esse conhecimento é muito maior, e não se esqueça de curtir esse vídeo, porque é somente assim que eu sei que você está gostando, curtindo, colocando nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, vai lá, me segue no Instagram, isso é muito importante para mim, e me deixa muito mais motivado, e é só isso, espero que tenham curtido a aula, deixa aí o que você achou da aula, fiquem com Deus, abraços, até a próxima.